Remover o fundo de imagem é a coisa mais fácil do planeta com esse site aqui, remove.bg Mole, 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 enfim, acessa o site aí e cara, acompanha comigo e faz junto, olha só como é que é moleza, eu vi no Google aqui, tá, botei foto de pessoas e abri, ó, uma, duas, três, quatro, cinco fotos aí, já baixei tudinho, tá bom, enfim, isso aqui é só para efeito didático, tá, espero que ninguém me processe por causa disso, pelo amor de Deus, e aí, aqui tá o site, ó, eu já baixei as imagens, estão lá no meu desktop e agora eu vou fazer o seguinte, ó, no site, ó, upload image, eu vou subir uma imagem, eu vou pegar primeiro essa aqui, ó, e vou dar um abrir aqui e ele vai subir a imagem, e, ó, pronto, tirou, tá vendo? Mole, 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 depois pode fazer o download aqui, inclusive em tamanho maior, em full image, cara, esse site é uma maravilha, beleza, vou voltar aqui, eu vou fazer só mais uma, mais umas duas vezes, com foto diferente, para você ver que realmente funciona, upload image de novo, essa eu já usei, eu vou até apagar, ah, isso aqui, eu vou usar, vou usar esse cara aqui, vai pegar esse carinha aqui, ah, e vai subir aqui, ó, prontinho, ó, deu uma, uma pequena cortada aqui, mas aí, com algum programa de edição de imagem, você, é, corrigir isso, tá bom? Vou fazer mais uma, última vez aqui, com outra foto, upload image, esse carinha eu vou tirar, eu vou fazer com, ó, esse aqui tá meio escuro, ó, vou fazer com essa foto aqui, porque, só pra ver se ele vai pegar esse tom de escuro do fundo e tal, pegou, ó lá, foi, de boa, tá vendo? O software conseguiu identificar, apesar de ter muito tom escuro nele, na pele e tal, na roupa e no fundo, o cara, conseguiu pegar de boa quem é a pessoa, quem é o fundo e tal, e conseguiu remover, tá bom? Vou fazer mais um último aqui, rapidinho, cara, eu me divirto fazendo isso, é muito maneiro, velho, é, vamos lá, upload image, vou apagar a foto do carinha aqui, eu vou fazer, cara, eu vou fazer com todos, vai, fazer com essa moça aqui também, depois só mais um aqui, é uma multidão, na verdade, caraca, perfeito, velho, cara, olha o cabelo, mano, ficou, cara, perfeito, perfeito, tá num, melhor que isso, cara, com dois cliques só, não tem como, vamos lá, fazer mais uma, última vez, e agora vai ser um desafio, porque na verdade, ó, é, isso que eu já fiz, né, eu vou fazer um desafio, eu peguei essa imagem aqui, que, cara, tem uma porção de gente ali, eu quero ver o que que vai dar essa deudice aqui, mano, agora, vamos lá, ah, abriu o site aqui, ah, upload, cara, quero ver que bagaça vai dar esse, velho, agora eu tô até curioso, vamos lá, Jesus amado, é, alguns ele acertou, né, aqui, 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 ali, mas, ah, enfim, num, nem tudo é perfeito, pô, também, pô, aqui, eu, eu quis sacanear o software, né, publiquei, foi querer brincar, brincar com, 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 com o programa, mas, cara, tá aí, ó, viu que eu não sei dizer que funciona de boa, tá, com todas aquelas outras fotos lá, cara, funcionou de boa, perfeitaça, aqui, isso foi uma, uma brincadeira de vídeo de vídeo, mas não funciona, tá bom? Então fica com essa dica, então, remove.bg, é o site que vai te eliminar toda, toda a dor de cabeça do planeta, pra você retirar fundo de, de, de qualquer imagem que você tem aí, tá bom? Fico por aqui, então, um grande abraço, prazer luz, tamo junto, até o próximo vídeo.